Depois da chuva, veio o sol. Nesta quarta-feira, o tempo voltou a abrir no estado. A temperatura permaneceu amena, com os termômetros oscilando entre 23 e 25 graus na maioria das regiões. Vamos ver qual a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. Quinta-feira, com muitas nuvens e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, a massa de ar úmido segue predominando, sobretudo na metade oeste. Nesta região, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para ocorrência de chuva forte, com risco de granizo e rajadas de vento entre 60 e 90 km por hora. A temperatura não baixa dos 8 graus no estado. Amanhã, a região metropolitana registra grande variação de nebulosidade, faz 22 graus em Porto Alegre. Dia parcialmente nublado no litoral sul, a mínima é de 15 em Rio Grande. Na serra, o sol predomina e os termômetros marcam 17 graus em Vacaria. A sensação térmica é agradável na campanha, em Santana do Livramento faz 12 graus pela manhã. E em Itaqui, na fronteira oeste, há risco de temporal ao anoitecer. A máxima é de 24 graus no município. Começou hoje a vistoria do corpo de bombeiros nos 362 piquetes do acampamento Farroupilha na capital. A inspeção vai até sexta-feira. No domingo, ocorre a abertura oficial do evento. Uma cidade provisória, construída com muita madeira, para receber uma multidão de visitantes. Os bombeiros começaram a vistoriar os piquetes. Nós tivemos uma vistoria prévia pelos nossos técnicos, pela empresa que faz o PPCI, que ela visitou a todos. Mas o bombeiro público chegou hoje às 10 horas e vai até sexta-feira às 18 horas. Até agora, todos visitados passaram perfeitamente. E esperamos continuar assim, porque o investimento foi muito forte. Este ano, a administração do evento conta com a parceria de uma escola técnica para fazer pré-vistoria e ajudar os piqueteiros a se adequarem ao plano de prevenção contra incêndio. A Gabriela e a Karine são estagiárias em segurança do trabalho. Elas agora estão indo fazer pré-vistoria em alguns piquetes e nós vamos acompanhá-las. Karine, aqui nesse piquete, o que vocês vão averiguar? O mais importante é o de cintores, né? Tem o de água, o de pó químico. Vamos ali ver, então, se tem. Vamos ver. Isso é primordial que todo piquete tenha, né? Sim. E se não tiver, o que vocês falam para o dono do piquete? Que ele tenha, que faça, que vá providenciar, né? Porque de segurança é os extintores, né? E além dos extintores? A luz de emergência aqui na porta principal, a placa de saída que ele já tem, né? Quando tem o fogão campeiro, tem que ter aquela placa, né? Para não cair a brasa e pode pegar fogo. Aqui a fiação parece que está, né? Está à direita a fiação. Acho que... Aparentemente aqui nesse piquete está tudo ok. Tá, tem os extintores, só está faltando a luz de emergência. A gente não tinha sido comunicado ainda, né? Para colocar, né? E como eu também faço parte, fiz o curso ano passado da Brigada de Incêndio, eu tenho que cuidar disso aí por causa do piquete, né? Tanto aqui como o nosso outro restaurante que a gente tem na área de alimentação. Na Semana da Pátria, o trabalho para estimular o amor das crianças pelos símbolos nacionais. As comemorações escolares acontecem em dezenas de cidades gaúchas. A hora da brincadeira hoje foi interrompida para um compromisso sério, ou melhor, cívico. Para isso, teve muito trabalho na semana. Eu treinei, treinei, treinei. E aí, aprendeu a letra? Aham. É muito comprida essa letra? Aham. Mas só aprendeu, como é que é? Com o pai, ai, ai. Mas na hora, ajuda do amigo. O que é o mestre está de um profilato com o braço retupante? O que é o mestre está de um profilato com o braço retupante? O que é o mestre está de um profilato com o braço retupante? Os alunos da escola Jardim de Praça Picapau Amarelo cantaram o hino para receber o fogo simbólico da Semana da Pátria. Pais, professores e alunos das escolas vizinhas do Centro Histórico da capital também participaram da atividade, promovida pela Liga de Defesa Nacional. Nós vibramos ao olhar, ao ver os olhinhos dessas crianças cantando com tanto entusiasmo e reverenciando com tanto entusiasmo a bandeira do Brasil e o hino nacional. Dois símbolos maiores da nossa pátria. Não tem cidadão honrado se ele não respeitar, se ele não tiver um civiso acendrado, porque ele saberá respeitar autoridades, saberá respeitar os seus companheiros, a sua família, o seu ambiente de trabalho e a todos os demais que compõem a pátria amada Brasil. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Música Música Música